Ae galera que acompanha o canal do Lobo Marombeiro Olha quem tá aqui de novo Eu Thais Lenny, agora eu sei o nome dela Agora ele sabe E a gente gravou um vídeo aqui com Thais Lenny E repercutiu bastante nas redes sociais E estamos aqui pra saber quais as novidades que ela tem Como sempre, eu não programo nada, é tudo na hora E vamos saber de Thais Lenny, quais as novidades pra hoje Pronto gente, a novidade pra hoje é outro clipe Estarei postando pra semana, entendeu? Mas vem novo clipe por aí, claro Espero que vocês gostem também, como gostado do primeiro Do primeiro Tô nervosa, mas é normal Como gostado do primeiro, espero que gostem desse também Pra semana estarei postando ele E é isso que as novidades E vai cantar alguma música aqui pra nós hoje? Qual é a música que você vai cantar hoje? Pode ser aquela das coleguinhas Um pedaço Bora Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Quais são as redes sociais pra seguir Thais Lenny? Pronto Instagram Thais Rocha 21 Facebook Thais Lenny Rocha E YouTube Thais Lenny Rocha Podem me seguir gente O YouTube é novo Porém vou começar a postar vídeo lá Espero que vocês gostem No YouTube você sabe que tem que colocar a música própria Já tem alguma música sua aí própria? Tem própria, porém não vou lançar agora Mas também vai vir novidades Por favor, né? Vai vir novidades por aí também Pois é galera Agora vamos gravar E vamos ver como vai ficar Essa música Que nem eu não sei Mas vamos lá, né? Vamos gravar Eita, padre Pra melhor parte Gostou? Essa resenha Nossa